Olá pessoal sejam bem-vindos ao meu canal hoje eu vim preparar para vocês um delicioso bolo gente vem comigo rápido prático e muito gostoso e hoje eu vim aqui agradecer também a uma inscrita aqui no canal que me deu esse mimo aqui olha só gente vou mostrar para vocês ganhei de presente da minha amiga Marli um conjuntinho lindo olha só aqui atrás muito bonitinho obrigado pelo carinho muito obrigado um beijo amei e aí Breno vai ser meu ajudante vamos lá para essa receitinha gente eu vou estar utilizando três ovos isso três ovos né Breno ajuda a mamãe muito bem filho ajuda a mamãe uma xícara de leite isso coloca aqui dentro que lindo ajudando a mamãe dele meia xícara de óleo óleo e isso meia xícara de óleo coloca aqui dentro olha muito bem filho uma xícara de açúcar coloca coloca o açúcar aqui para mamãe figura coloca o açúcar vamos agora a gente vai levar para bater ok liga o liquidificador pronto muito bem Breno agora vamos colocar a farinha de trigo aqui a farinha gente aqui eu tô utilizando uma xícara e meia de farinha de trigo como eu vim falando para vocês o bolo é prático é rápido eu vou misturar tudo aqui ó já batia nosso líquido né agora vou dar uma leve batida nessa farinha só para misturar mesmo né Breno farinha de trigo fala rapidinho tá pessoal vai ser bem rapidinho vai lá Breno liga pronto Breno muito bem muito bem tá fazendo bolo com a mamãe então pessoal aqui eu vou tá utilizando uma xícara e meia dessa farinha de amendoim torrado essa farinha aqui eu comprei na casa que vem de casa produtos do norte sabe então já já comprei pronta se vocês não tiver esses na casa de vocês nesses lugares que vende já farinha pronta vocês também pode estar comprando já o amendoim torrado e fazer a farinha em casa que também fica super bom como eu falei para vocês que eu quero praticidade rapidez então já comprei a farinha pronta ó ela é assim ó granuladinha tá vendo mas vocês podem fazer em casa também com o amendoim torrado você passa no mix ela fica assim ó aqui eu tenho uma xícara e meia de farinha de amendoim eu vou tá misturando aqui vou dar uma leve batida só para misturar mesmo só para misturar rápido muito rápido e aqui eu vou tá utilizando também uma colher de sopa de fermento para bolo né fermento em pó a mistura aqui vai ser rapidinho tá gente aqui vocês podem até utilizar aquela parte do liquidificador só pulsar sabe essa partezinha aqui pulsar então só para misturar mesmo mistura bem com o auxílio de uma colher né porque quando eu já coloquei o fermento ele vai crescer muito essa massa né está ótimo já misturou bem bem misturado olha só olha como já cresceu aqui eu tenho uma forma de furo no meio botar já untei com margarina e polvilhei com farinha de trigo meu forno já tá pré-aquecido a 180 graus vai ficar no meu forno aproximadamente 35 minutinhos a massa ficou bem consistente é assim mesmo olha só dá para sentir dá para sentir dá para ver aí ó os pedacinhos do amendoim e o Breno tá ali lavando a louça né Breno vem aqui colocar o bolo com a mamãe Breno ó prontinho pessoal já coloquei na minha forma agora vou tá levando ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 35 minutos e a minha forma ela mede 21 de altura por 22 de largura e aí e aí pessoal já estão gostando desse vídeo deixe seu gostei se inscreve aqui no canal e compartilhe com seus amigos enquanto o nosso bolo está no forno agora a gente vai preparar o recheio que é uma delícia gente vamos lá para o nosso recheio eu vou estar utilizando meia latinha de leite condensado porque eu não quero que esse recheio fique enjoativo como o bolo não é grande então vou estar utilizando só apenas a metade tá metade da latinha e aqui eu tenho uma xícara do da farinha a farinha de amendoim como eu falei para vocês que eu já comprei pronta né na casa do norte então aqui é se vocês não tiverem se faz o procedimento que eu falei para vocês que dá super certo uma colher de sopa de margarina e aqui a gente vai fazer um brigadeiro como se fosse um brigadeiro mole sabe o brigadeiro ponto mole então é isso vou colocar só meia xícara de leite gente fica tão gostoso esse bolo vocês vão amar amar não fica enjoativo fica aquele gostinho do amidoim fica maravilhoso gente esse bolo vocês vão amar fazer esse bolo na casa de vocês é um bolinho diferente né para sair do tradicional então é isso quero mandar um beijo para vocês para vocês que estão aqui escrito continue compartilhando com seus conhecidos seus familiares e agradeço muito pelo carinho de vocês tá vou falar que estão gostando das minhas receitinhas então é isso gente muito obrigado viu beijo coração de vocês pelo carinho de todas e olha só pessoal já está pronto nosso recheio olha só ficou um recheio firme ó quando tiver saindo assim ó do fundo da panela já está pronto esse aqui é o ponto agora vou apagar o fogo e vou tá acrescentando aqui nesse recheio o creme de leite uma caixinha de creme de leite porque esse leite vai fazer toda a diferença né vai cortar um pouco o doce para não ficar muito enjoativo aqui eu tenho apenas uma caixinha de creme de leite misturar bem e prontinho pessoal nosso recheio já está pronto olha só depois que eu coloquei o creme de leite ele ficou mais leve ficou mais leve ficou mais líquido tá vendo só que como está quente ele vai endurecer um pouco mais esse creme ó esse é o ponto certo vou deixar aqui esfriar e quando tirar o nosso bolo já vou mostrar para vocês ok prontinho pessoal tirei nosso bolo do forno e agora vou mostrar para vocês como que eu fiz ó coloquei o palitinho aqui o palitinho saiu limpinho ele ficou douradinho e vou esperar esfriar agora um pouquinho um pouquinho pouquinho para que a gente possa colocar nosso recheio e agora nosso bolo esfriou vou tá virando aqui no prato vamos lá olha que lindo gente olha que bolo maravilhoso olha só a textura desse bolo ó ó extremamente macio lindo fofíssimo gente o meu bolo já esfriou agora com a ajuda de uma faca eu vou tá cortando aqui ó tô usando uma facinha de serra de pão eu vou cortar esse bolo porque eu quero rechear ele colocar um pouco do nosso recheio dentro do bolo então vocês vão com cuidado assim ó extremamente fofinho olha o nosso recheio como ficou consistente ó olha só como eu falo para vocês o meu bolo cresce bastante e não mostra a partezinha aqui ó do furinho para mim é bom porque como eu vou rechear então não vai ficar aquela parte do furinho só na hora de cortar que vocês vão ver o furinho aqui né que é um bolo a forma de furo essa massa é maravilhosa gente cresce bastante fica fofinho até ver como ficou né agora você vai colocar o restante do recheio prontinho pessoal terminei de passar todo o recheio aqui em cima do bolo olha só como ficou cobrou cobriu todo o bolo ó tá vendo eu vou fazer o a finalização com farinha de amidoim tá que sobrou aqui um pouco e eu vou tá terminando fazendo a finalização do nosso bolo como eu falei para vocês essa massa cresce bastante segue passo a passo cresce bastante eu até prefiro que cubra aqui ó o buraquinho né o furo do meio do bolo porque na hora que eu coloco o meu recheio ele fica todo uniforme então até prefiro agora você coloca um pouco da farinha aqui em cima prontinho pessoal nosso bolo está pronto olha só como ficou lindo lindo e uma delícia se você é apaixonada por amidoim igual eu sou faça vocês vão amar oi pessoal eu vou cortar o bolo vamos lá experimentar vem com a ajuda da mamãe que não pode mexer com faca sozinho devagarzinho brena vamos lá vamos lá a mamãe em cima vamos lá dois dois que bolo gostoso fofinho brena olha só eu vou lá chamou mãe tirar para você gente agora aqui vai ser difícil vamos lá brena vamos lá vamos lá agora o bolo tá vendo eee eee o bruno cortou o bolo vamos experimentar vamos ver se tá gostoso agora o vreno vai comer eu vou comer agora tá uma delícia esse bolo tem 2 bolo tá uma delícia eu adoro o bolo da minha mãe? Bolo da mamãe. Você gosta do bolo da mamãe? Tá bom? Tá gostoso? Delícia? Fala lá pro pessoal. Tá gostoso, pessoal. Amei o bolo da minha mãe. Gosto mais. Muito gostoso. Faça na casa de vocês. Faça na casa de vocês. Um beijo. Manda beijo. Fala beijo, pessoal. Fica com Deus. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Gostaram? E agora, gente, eu vou provar o meu pedaço. Que eu sei que vocês estão com água na boca aí. Olha só o recheio aqui, ó. Bolo super fofinho. Uma delícia. Uma delícia. Uma delícia. Façam aí, gente. Vocês vão amar, amar. Beijo. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.